Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaine da JJCakes e hoje vamos gravar um vídeo para vocês de rotina de uma confeiteira. Vamos montar um copo da felicidade para uma cliente. Vamos lá aprender? Vamos com creme de avelã hoje, primeira camada. Vamos colocar um copo de alpina de chocolate que a cliente gosta. Vamos com a camada de ninho, creme de ninho. A receita, pessoal, dessa base de creme de ninho, de avelã, de chocolate e de Nutella, já tem receita no canal. Uma camada de creme de avelã agora. Vamos botar mais cookies. Vamos com mais uma camada de creme de avelã. Mais uma camada de avelã, creme de avelã. Pronto, agora a gente vai botar essa tampa e vamos colocar uma casquinha feita de chocolate branco. E vamos rechear ela com creme de avelã. E agora vamos para a decoração. Colocamos chocobol e agora vamos com gotas de chocolate. Copo da felicidade terminado. Vamos tampar. Ficou assim. E agora vamos valorizar o nosso produto com a nossa logo. Ficou assim. Lindo, né, pessoal? Faça e venda muito. Copo finalizado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário. Ative o sino de notificação. Para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube mande pra você em primeira mão. E até o próximo vídeo. Ficou assim. Ficou assim.